As mais de 190 mil escolas de educação básica do país, públicas e particulares, vão ter uma nova ferramenta para auxiliar na construção dos currículos escolares. Foi lançada hoje, pelo Ministério da Educação, o projeto da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é formada por conhecimentos fundamentais que todos os estudantes brasileiros devem ter acesso, desde a creche até o fim do ensino médio. Nacionalmente, o que nós temos são as diretrizes curriculares nacionais, que apresentam os princípios gerais, os direitos de aprendizagem e definem as áreas e componentes curriculares, mas elas não se estendem para fixar objetivos. A exigência de uma Base Nacional Comum é justamente porque esses objetivos ainda não foram formulados, é por isso que ela está sendo feita, para dizer quais são os objetivos de aprendizagem para cada ano e cada componente curricular, o que você tem que aprender em física, em química e a escolha tem que ser a melhor possível, para não caminhar, cada um caminhar em uma direção diferente. A proposta da Base Nacional Comum Curricular será encaminhada ao Conselho Nacional de Educação até março do ano que vem e deve começar a valer a partir de junho de 2016. Até lá, a sociedade pode participar com sugestões sobre como aperfeiçoar o projeto, por meio de uma consulta pública. Pela primeira vez, a sociedade brasileira vai definir, no esforço de Estado, União e Municípios, como deve ser o aprendizado em cada nível, em cada ano do ensino fundamental e do ensino médio. Isso quer dizer que os professores terão uma orientação mais clara, nós vamos poder melhorar a formação de professores, vamos poder melhorar o livro didático e no futuro vamos poder ter um bom material didático, audiovisual também, com a medida que isso tudo se evoluiu, porque é uma tarefa de anos, cada coisa dessas. Mas o dia de hoje, o que ele tem de importante é que mais de 100 especialistas, entre professores de sala de aula e especialistas em ensino das mais variadas ciências e conhecimentos, estão oferecendo uma grande contribuição para o país. Cerca de 60% do conteúdo será comum a todas as escolas que adotam o currículo. Os 40% restantes são a sessão específica, que leva em consideração características regionais que valorizam a cultura local.